Olá, meus amigos e minhas amigas, bom dia! Iniciando mais um vídeo para a gente saber como é que está o coraçãozinho do nosso ser de luz, como é que está o coração dessa pessoa que está vibrando aí, que você está pensando, o que será, como é que vai ser a semana sua com essa pessoa, será que vai ter alguma movimentação aí diferente do que vocês estão esperando, será que tem alguma novidade, será que para quem está mais afastado, será que vai ter aquele momento que a pessoa vai vir te procurar, será que vai ter procura, será que você não tem que tomar iniciativa? Vamos ver como é que vai ser? Iniciando, antes de iniciar a tiragem, gostaria de fazer um convite para vocês me sigam nas redes sociais que vão estar aqui no Rodapé Priscila Underline Holística, tanto no Facebook como no Instagram e aqui no YouTube Priscila Holística, tá bom? Então, quero fazer uma coisinha bem rápida para não prender muito tempo e ser papo, tá? Vocês vão escolher hoje, entre as imagens, Santo Antônio, Santa Saracali e Iemanjá. Façam sua escolha com calma, com tranquilidade, tá? Não precisa ficar, sabe, querendo correr. Quando a gente corre, a gente tende a não se conectar com a imagem que faz muito apreço para a gente. Então, pausa o vídeo, respira, imagina essa pessoa na sua frente, próximo de você, olhando nos seus olhos, se você já tiver algum tipo de contato, sente aquele abraço gostoso que já me deixa a pessoa dar em você, para vocês trazerem mais energia da pessoa por perto de vocês, tá bom? Então, antes lá, vamos começar por aqui. Vamos iniciar aqui com Santo Antônio. Vou tirar aqui uma mensagenzinha para vocês, que ela diz assim, ó. Cavalos, loteria ou apostas, a roda da fortuna não é a direção, o dinheiro não é nada para quem tem a sua paixão. Esse aqui foi o recadinho da caixinha da cigana, tá? E vamos lá. Então, vamos primeiro aqui, meus amados, ver como esse ser de luz, mentaliza ele, tá? Fica mentalizando ele e vamos ver qual é o sentimento dele, que ele está vibrando por você, que é muito importante a gente pegar o sentimento da pessoa, tá? Opa, já virou uma aqui. Hum, carta da carta. O sentimento dele é de se comunicar com vocês, hein? Alguém quer se comunicar, que maravilha. Agora, vamos ver o que você está vibrando aí, né? Porque, opa, você está vibrando a ansiedade. Vamos ver o que vocês estão vibrando aí, meus amores. Nesse vibrando, gente, a gente pode interpretar o que vocês podem estar fazendo de errado, o que pode estar atrapalhando, tá bom? Vamos lá. Eu vou ser um pouco, cara, filha. Carta da árvore. Vocês estão, aparentemente, com paciência, vocês estão esperando, sabe quando a gente está na espera para colher os frutos de tudo que a gente fez? A gente correu atrás, correu atrás, correu atrás, correu atrás, e agora a gente está paradinho esperando ver se a pessoa vem falar com a gente, se a pessoa se movimenta, né? A pessoa está uma árvore. Então, vamos ver se a pessoa chega até a gente. Então, vocês estão vibrando nisso. Vocês estão vibrando na paciência, também na coletividade, né? No se doar. Vocês se doaram muito, né? A carta da árvore, ela também remete a gente se doar para o próximo, né? A árvore, quando ela está lá, ela doa seu espaço para se proteger, doa seus frutos para alimentar. Então, você está vibrando nessa energia. Vocês estão na paciência e se doando, tá? Muito boa essa energia aqui. Vamos ver qual vai ser a movimentação dele nesta semana. Tanto para quem está separado, tá? Para quem não tem comunicação e para quem tem, né? De repente, a gente só quer que dê uma melhorada na relação. Vamos lá. Essa semana, meus amados, esse ser aqui, ou a moça, eles vão estar mais quietinhos, mais fechados, mais nadeles, mais introspectivos, tá? Eles podem estar aí muito focados na parte profissional, né? Não estão pensando muito na parte do relacionamento, apesar da energia dele ser a de se comunicar com você, ele está querendo falar com você, de repente pode ter alguma novidade muito grande que ele quer falar com vocês. Essa semana, ele vai estar mais quietinho, ele está mais focado aí nas partes de cunho profissional, resolver alguns problemas. Então, nessa, ele vai ficar mais quietinho, mais fechadinho, né? Mais... na dele, tá? Mas não é ruim, porque também, nesse momento aqui da Carta dos Livros, meus amados, eles também podem estar também se aprofundando, sabe? Tentando entender sentimentos que podem estar acontecendo com ele, tá? Isso é muito, 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 muito legal, tá? Vamos ver se você deve tomar alguma atitude ou se vocês têm que ficar quietinho também no canto de vocês, tá? Matos, Carta da Foice, Transformação. Essa carta aqui, ela remete na ação, né? A gente tem que fazer alguma coisa para mudar, mas a gente tem que ser cauteloso, tá? A Carta da Foice, ela fala em cautela. Quando ela corta, quando a Foice, ela vem para cortar, ela corta de uma vez. Então, se vocês tomarem uma atitude muito forte, vocês podem assustar a pessoa. Então, tem alguma ação? Tipo, mas sabe aquele bom dia, sabe? Só para o pessoal pegar e ver que você está pensando nela. Ou, sabe, passa um dia, fala, daqui a pouco passa dois dias, fica quietinho. Mas sempre mostrando que você está preocupado com a pessoa, que vocês estão presentes na vida da pessoa, tá? Então, assim, cuidado com as ações que vocês vão tomar nessa semana aí com o ser, porque ele pode sim dar uma... Opa, peraí. Está querendo dominar muito a minha vida, porque ele está mais quieto aqui, né? A atitude dele nessa semana é ficar mais quieto, tá? Ele tem o sentimento para você de se comunicar. Ele gosta de conversar com você, ele gosta de compartilhar as ideias com você. Porém, essa semaninha aqui, meus amores, ele está mais quietinho, mais quietinha, né? Então, respeita essa parte, mas, de certa maneira, como a energia vibra, né? Ele pode ser... Essa pessoa pode ser uma pessoa mais lenta também, né? Tipo, ah, eu vou esperar, não sei o quê. Então, só faz o, sabe? Oi, bom dia, boa noite. Aí, passam dois dias, tudo bom, sabe? Para quê? Para pessoas lembrar que você existe, tá? Mas, cuidado com as movimentações que vocês podem tomar aí, tá bom? E vamos ver agora o que o Osho aconselha para vocês, né? Mas, aqui, gente, não é um conselho só para a vida amorosa, não, tá? Aqui é um conselho para o que vocês precisam ouvir, tá? Ah, desculpa, perdoa, perdoa, perdoa. E tem a conclusão aqui, né? Vamos ver qual que é a conclusão para essa semana aqui, para vocês. Comi uma carta, são cinco. Vamos ver qual que é a conclusão que é a espiritualidade, que essa semana, né? Essa energia vai para vocês. Será que, no final da semana, vocês conseguem desenrolar alguma coisa? Tem algum movimento assim, diferente. E tem, hein? Carta da cegonha, mudanças, né? E, assim, mudanças muito positivas. A cegonha, ela sempre traz mudanças muito boas, né? A carta da cegonha, ela remete a início de família, né? Então, é aquele momento que a pessoa pode ter uma movimentação muito boa. Ela pode mudar as coisas, tá? A cegonha, ela vem trazendo essas mudanças. Então, trabalha aí a ansiedade de vocês. Trabalha aí o controle de vocês. Trabalha aqui essa foice, tá? De maneira certinha. Limitam o contato, sabe? Não sejam tão incisivos, de repente. E aí, fulano, não sei o que, sumiu, sabe? Então, assim, vai na calma, vai na moralzinha que vai dar certo, tá bom? No final da semana, tem movimentações muito positivas. Tem mudanças chegando pra vocês aí nessa relação, tá bom? Ai, que delícia! Agora sim, vamos aí ver o que o Oxo quer passar pra vocês. E saiu pra vocês, meus amados, a carta da ruptura. Chega um momento que a gente precisa tirar algumas amarras, romper algumas coisas que já não fazem mais tanto significado na nossa vida. Que a gente precisa se desfazer, né? Dessas coisas, tirar amarras, tirar conceitos, tirar coisas. De repente, ai, eu vou ficar só vibrando aqui na espera porque a mulher não pode chegar no cara. Não, né, gente? Se vocês têm vontade de se comunicar com o cara, vai lá se comunicar com qualquer problema. Gente, o interesse, ele existe pros dois lados. Simples assim. Se vocês têm vontade de fazer alguma coisa, amados, façam. Simplesmente façam. Não fica aí pensando o que o outro vai pensar, o que o outro vai falar. Não tá cheio de gente pra ir pra julgar a gente. O que modifica tudo isso é a maneira com que vocês interpretam isso. O nível da preocupação, da aceitação que vocês dão nisso. Se vocês querem postar uma foto, postem. Se vocês querem escrever um texto gigantesco, um textão, escrevam. Se vocês querem falar com o crush, falam. Se vocês querem demonstrar o que vocês sentem, demonstrem. Rompa coisas, rompa pensamentos que não vão fazer você mais ir pra frente. Vocês sofrem tentando viver num mundo que é da mãe, do pai, do avô, do tio, do irmão pra ser uma pessoa. Não, gente. Vocês têm que ser o que vocês querem. E quando a gente se liberta desses conceitos, a gente começa a ser muito mais felizes, sabe? A gente viu que é completamente diferente. Então, trabalhem essas rupturas dentro de vocês. Rompam conceitos, ideias, paradigmas que vocês acabam vocês mesmos colocando na cabeça de vocês. Tá bom? Ai, que maravilha, gente. Então, aproveita aí. Gostei da semana de vocês. Tomara que dê tudo certo. Tá bom? Vamos agora pra... Nossa querida Santa Saracá. Deixa eu cortar esse plano, sai repetido, né? Então, vamos agora... Deixa eu pôr vocês. Se eu já conheço, não, a gente acaba vendo a pessoa. A gente fica vendo, né? E tira a nossa concentração. Vamos agora pra quem escolheu Santa Saracá, hein? Vamos ver aqui a mensagenzinha do baú da cigana pra vocês. Vejo que a lua iluminava teu caminho e em algumas pedras torpeçou, mas o sol já brilha em tua estrada. Uma ótima jornada começou, prosperidade, sorte, desejo ou amor das flechas, deu seu cupido. No seu íntimo, saiba que é verdade e terá tudo o que tiver perdido. Tiver perdido. Amados, aqui praticamente veio alguma resposta que vocês estavam aí perguntando no seu consciente, tá? Então, ó, já tá dizendo aqui no finalzinho. No seu íntimo, saiba que é verdade e terá tudo o que tiver perdido. Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha! Vamos lá, meus amados. Vamos. Pensa na pessoa. Traz essa pessoa pra nossa mesa. Fecha os olhinhos aí e lembre-se dessa pessoa. Vamos ver o que ele tá sentado. Calma! Vamos ver o que ele sente por você. Qual que ele tá vibrando por você no dia, nessa semana aí. Como ele está vibrando. Ele ou ela está vibrando com a pessoa. Já viu? Gente, que maravilha! A carta do sol. Tá vibrando energias super positivas, né? Aquele amor, aquele apreço. O sol também dá muito aquela parte do aquecer, né? Daquela pessoa que quando a gente tá perto, a gente se sente aquecido, se sente em casa, se sente acolhido, né? Uma sensação muito boa, né? Aquela sensação, essa pessoa que clareia a vida, que ilumina, que traz coisas positivas pra pessoa. Olha que coisa gostosa de semanar pra uma pessoa. Vamos ver qual que é a energia que vocês estão vibrando pra essa pessoa. Já virou aqui uma aliança. Mas como não tinha abraçado muito, maranhado muito. Mais um pouquinho. Vocês estão ansiosos? Tranquiliza esse coração aí, meus amores. Tranquiliza esse coração. Pronto. Vocês viram pra essa pessoa a lealdade, né? O companheirismo. Aqueles momentos de parceria, né? Aquela pessoa que você sabe que ele é seu amigo, que ele é seu parceiro, que ele não vai fazer nada de errado pra vocês, né? É a pessoa que te passa aquele acolhimento gostoso. Que vocês, depois do final do dia, vocês gostam de pegar o telefone, ligar ou mandar uma mensagenzinha falando o que aconteceu, as coisas que deram certo, que não deram tão certo, né? Aquela pessoa que vocês gostam de se comunicar bastante. Que gostosa essa pessoa, gente. A pessoa viva pra vocês, o sol e vocês viva pra ela. Ai, que coisa deliciosa! Vamos ver agora, meus amores, qual será a movimentação dele essa semana pra você, né? O que que ele vai fazer? Será que ele tá mais receptivo? Será que ele tá mais te ver rápido? Será que ele tá mais na dele? Na dela? Ele vai se comunicar com vocês, hein? Essa semana aí, ele tá pensando em fazer coisas românticas com vocês, eles ou elas, né? Eles estão pensando em vocês, pensam vocês com muito carinho, com muito apreço, vocês são presentes na vida dessa pessoa. Provavelmente, muito vocês estão se comunicando, vocês estão super bem, mas alguma coisa, sempre tem alguma coisinha que acontece no relacionamento no final de semana que deixa a gente com a cabeça virada no começo da semana, né? Todo mundo tem isso. Então, ele tá vibrando bem com vocês, eles querem já, eles estão preparando já alguma surpresa pra vocês, um encontro gostoso, uma conversa boa. Então, ele vai ter movimentação. Ah, que gostoso! E vamos ver o que vocês podem fazer, de repente, pra facilitar essa comunicação aqui, né? Estarem abertos, como vocês devem vibrar, né? Com a movimentação dele. Virou duas, eu só preciso de uma, tá? Por isso que eu não aceitei. Gente, a cegonha, tá? Provavelmente vai ser uma coisa que vocês não estão esperando que vocês vão fazer, tá? Vai ser realmente, tipo, uma surpresa, uma mudança, tipo, assim, nossa, que diferente. Gente, eu sinto aqui, sendo muito sincera, que de repente, quem aqui só seja um casinho, tipo, de crush, estão saindo, estão se conhecendo, pode ser que essa pessoa te proponha alguma mudança, algum status aí, de repente, firmar alguma coisa com vocês, tá? A carta da cegonha, ela traz essa mudança, tá? Então, a pessoa tá já pensando, a gente não pode esquecer que a movimentação dele aqui, ó, é o buquê, né? Ele tá vibrando com esse buquê aqui. Então, ele já tá vindo, pensando, de repente, fazer alguma surpresa agradável, mudar algumas coisas. E aí, você já tá vibrando na mudança, né? Você já tá aí no seu íntimo, vibrando em situações de mudança, que você quer alguma coisa, de repente, mais sólida. E pode ser assim que aconteça, tá bom? Ai, gente, aqui é tudo. Vamos ver a conclusão pra semana de vocês, que está maravilhosa, né? Com o amorzinho aí. Vamos ver qual que é a conclusão da semana. Conclusão e aconselho, né? Pra vocês não fazerem caca. Eu não sei vocês, mas eu sou rainha disso. A semana tá vindo maravilhosa, acabou... Ai, gente, jura? Mas faz tempo que eu não faço isso. Vamos ver. Como disse, carta da criança. A conclusão vai ser novidades, coisas novas, novos inícios, né? Novas jornadas acontecendo na vida de vocês. Então, vocês vão estar vibrando, sim, ano novo. A energia tá, né? De mudanças aqui, né? Sol. Ele vibrando o sol, que você ilumina os dias dele. Deixa a vida dele mais feliz. Você com companheirismo vibrando por ele, gostando da companhia. Ele planejando surpresas pra vocês. Vocês vibrando na energia da mudança. Vocês já mostrando pra ele, de certa maneira, que vocês querem alguma coisa mais diferente. Uma mudança na relação de vocês. E aí, me vem aqui a conclusão com a carta da criança. Que é novos inícios, novos ciclos, novas coisas. Vocês aprendendo coisas juntos. A única coisa que essa carta aqui, ela coloca como alerta, meus amados, é pra vocês não serem mimados. Sabe, bater o pé, referente a alguma coisa que vocês querem. Não. Joga esse comportamento pro lado, tá? Sejam receptivos, sejam, deixa a criança anterior de vocês, a sua criança anterior, né? Você que tá assistindo aí, gritar nesse momento de mudanças aqui. Nesse clima maravilhoso dessa relação que tá acontecendo. Tá bom? Nossa, essa tiragem aqui tá linda. E vamos ver aqui qual que é o conselho de hoje. Aqui não é só pra sua parte do amor, tá, gente? Aqui é pra vida inteirinha da sua semana, tá? O que vocês podem fazer aí pra melhorar, tá? Gente, caiu aqui, tá? Eu vou considerar. Caiu só. Caiu pra vocês a carta da harmonia. Amados, é o momento de vocês pararem de querer controlar as coisas, tá? Essa carta aqui, ela vem trazendo aquela paz interior, aquele momento da gente entender algumas coisas, da gente saber que as movimentações acontecem na nossa vida, porque elas têm que acontecer e não é no nosso tempo, tá? Sempre é no tempo divino, tá? Sempre tem alguém lá em cima orquestrando. Nós temos o nosso livre-arbítrio de fazer as coisas que nós queremos. Então, nós podemos mudar o nosso futuro assim, com estalar de dedos. Então, aqui, relaxem, vivam na harmonia, não parem de ficar buscando pelo em ovo, ficar brigando por coisas bestas, sabe? Brigar com o pai, com o mãe, com o irmão, com não sei o que, por coisinha pequenininha, sabe? Que no final vocês acabam só prejudicando a energia de vocês, tá bom? Então, trabalhem a harmonia dentro de vocês, façam as pazes com vocês mesmos, sabe? Aquele momento que você falou assim, ai gente, preciso de paz. Encontra a paz dentro de vocês que é possível, tá bom? Que maravilha, semana abençoada pra vocês aí, que coisa boa. Adorei essa tiragem, gente, da segunda aqui, Santa Saracai. E vamos finalizando com Iemanjá, minha mãezinha. Vamos ver qual foi o recado da caixinha pra vocês. Esta é a única carta da prosperidade. Os próximos dias serão propícios para lucrar em qualquer atividade. Os fluidos positivos acompanharão você e lhe trarão muitos lucros. Mas lembre-se, faça caridade e muito mais voltará para você. Que coisa! Que coisa! É! Claro, e minha mãe é Manjá. Opa! Então, vamos lá. Traz essa pessoa para o seu pensamento. Imagina ele pertinho de você. Vamos ver o que ele está vibrando. Qual é o sentimento por você, dele ou dela. Traz ela agora na cabeça. Deixa ela, só ela na sua cabeça. Só ele na sua mente, tá? Nesse momento, para vocês pensarem nele ou nela. Então, fecha os olhinhos aí, hein? E pense. Opa! Como ele vibra por lá. Ai, gente. Eu vou me ver. Carta dos pássaros. Você é a companhia ideal para ele. O parceiro ideal. É o que traz as coisas mais puras, né? Mais gostosas. Sabe quando a pessoa sai de casa, a primeira coisa que ela pensa? Ai, fulano. Sabe? Ele não gosta de fazer nada sem você. Ele vibra isso, né? Ele está vibrando isso. Provavelmente, se eu estiver no final de semana, maravilhoso. Ele já está, tipo, vibrando. Ai, eu quero tanto ela. Cadê ela? Por que a semana não passa logo para a gente poder se ver? Opa, gente. Mais um. Ai, perdoa. Sabe? Eles estão vibrando nisso. Sabe aquela coisa boa? Da companheiria, do companheirismo. De estar perto, de estar junto. De querer se comunicar. De querer não parar de falar com vocês. Eles não querem parar de falar com vocês. Vocês, o papo rende, né? Vocês se comunicam bem. Então, é isso aqui, ó. Ai, que coisa gostosa, gente. Então, vamos ver como você está vibrando em relação a ele. O que você está sentindo? Vocês estão mais difíceis. O que aconteceu? O que aconteceu? Corações pendudos. É brincadeira. Ó, caiu. Vocês estão fechados. O que aconteceu aí, hein? Nossa, ele vibrando nessa energia tão boa aqui. Pode ser também que ele queira se comunicar com você, né? Deve ter te doido aí, pediu alguma coisinha no final de semana. Que ele esteja até querendo conversar com você. Ele está vibrando na parte da comunicação, né? E você provavelmente está mais fechadinha. Alguma coisa que aconteceu. Você está focada na sua semana. Não está muito focada para o lado, né? Do relacionamento. Então, vocês estão mais aí com os pés no chão, né? Vocês estão mais fechados. Estão mais analíticos, né? Tentando conhecer. Ou, de repente, vocês começaram a ver que vocês precisam se aprofundar na relação de vocês. E aí, vocês estão buscando esse aprofundamento aí. Então, é o momento que vocês querem ficar um pouquinho distantes para buscar entender o que está acontecendo, né? Então, vamos trabalhar isso aqui. Vamos trabalhar o conhecimento do outro. Conhecer, né? É muito importante a gente saber com o que a gente está lidando, com o que a gente está se relacionando. Energia boa, curioso, interessante. Muito interessante. Gostei. Vamos ver qual vai ser a movimentação dele essa semana. O que ele está vibrando de movimentação com vocês? Opa! Carta da Lua, né? Desejo, sensações maravilhosas. Assim, ele está só... Ele está bem intencionado, né? Carta da Lua, carta do romantismo, né? Ele quer estar com você. A movimentação dele vai ser chegar até você, tá? Ter momentos de prazer com você. Ele está pensando... Gente, aqui está me recolocando muitos sentimentos mais carnais, né? A pessoa que quando lua, lua é aquele sentimento, sabe? De desejo, de querer estar, de encantar a pessoa, de conquistar a pessoa, de fazer aquele clima, né? Somente pra você ver isso, sabe? Pra você não se preocupar com mais nada da relação. Só vocês dois, é isso. Está me vibrando muito essa parte de desejo, de querer estar, sabe? De conquista, de fazer surpresas, de fazer, de repente, uma serenata na Lua. Essa semana, se eu não me engano, meus amados, eu acho que essa semana ela entra a Lua cheia aí, hein? Estava vendo no sol, não preciso ver o mapa lá da Lua, mas eu acho que essa semana ela entrava aí a Lua cheia, então, deve já estar pensando. Gente, que delícia! Mas também, meus amados, eles estão vibrando aí muito, agora falando, né, tipo, deixando o lado muito do romantismo. Eles também estão espertos com vocês, tá? Provavelmente tem alguma coisa que ele está querendo entender mais. Por quê? Porque a Lua, quando ela aparece, ela ilumina só uma parte, né? A outra fica escura. Então, ele também pode estar prestando bastante atenção nos seus passos, né? Tentando te conhecer mais, visualizar algumas coisas novas em vocês, tá bom? Vamos ver como você vai estar agindo, qual que vai ser a sua movimentação, né? Se você tem que fazer alguma coisa, se você tem que ficar mais quietinha. Vamos ver. Carta do Cavaleiro. Amados, se vocês querem se comunicar, se vocês têm aí alguma coisa para perguntar para eles, de repente vocês podem estar achando que eles estão guardando algum segredo, tá? Colocando já aqui numa... fazendo uma interpretação do jogo, tá? Se vocês acham que eles estão escondendo alguma coisa de vocês, meus amados, vai lá e pergunta, tá? Carta do Cavaleiro, carta de iniciativa. Você vai ter que tomar essa iniciativa para perguntar o que não está te incomodando, o que está te causando esses livros aqui, tá? Ele não vai falar nada, provavelmente ele está se fazendo de sonho, tá? Então, é que é o momento de você ir lá e falar com ele. Ter a movimentação você e perguntar o que está acontecendo, como é que está, não sei o quê, sabe? Ter a partir de vocês aí, tá? Então, não fica preso, focando, sabe, com medo, não, não fica, não. É o momento de vocês verem as coisas, tá? E aqui também fala de iniciativa, né, de novos inícios. Então, se vocês querem começar alguma coisa, o passo vai ter que ser de vocês. Meio lento. E vamos agora para a conclusão da semana aí, como é que vai encerrar essa semana a parte do amor. Então, vocês. A carta do trevo, né? Finaliza-se com a carta do trevo. O trevo, meus amados, ele não é uma carta 100% de sorte, tá? Ele é uma carta que eu considero, Priscila, uma carta da gente prestar atenção em situações que podem nos dar sorte, tá? Que podem nos dar bons frutos. Mas, porém, nós temos que estar alertas e atentos com as movimentações, tá? No caso, eu vejo aqui que, de repente, vocês têm que ficar em alerta com essa movimentação dele, com essa energia da lua, né? Ele tá vibrando alguma coisa, tá vibrando isso aqui. Então, de repente, vocês podem tirar algum provento mediante nisso. Dar algum passo, né, referente. Fazer algum início que vai te dar sorte lá na frente. Agir com sabedoria, sabe? Não agir com a impulsividade, já enfiando os dois pés no peito da pessoa, não. Sabe? Ir na malemolência, ir no carinho, sabe? Na paciência, na calmaria, que aí sim é onde vocês vão conseguir tirar os melhores resultados, tá? Mas, no mais, a carta do Trevo de Quatro Folhas, ela fala de sorte. Então, vocês estão com sorte neste relacionamento essa semana. Mas, prestem atenção nos momentos que vocês conseguem tirar algo mais vintajoso pra vocês. Tá bom? Gente, essa tiragem aqui, ela tá muito, tipo, se a sai, né? Tipo, muito vocês pisando mais ou menos que novos, estudando a pessoa, a pessoa também estudando. Mas a pessoa tá estudando mais, tipo, mais sabe, te conquistando. Babadeira, hein? Vamos ver o que o Oxo tem pra vocês de aconselhamento pra essa semana aí. Não é apenas no amor, tá? É na sua vida inteira. O que vocês precisam trabalhar essa semana aí, tá? Amados, queria falar pra vocês uma coisa. Eu só me vejo, tipo, nos vídeos, geralmente com essa blusa, né? Gente, é que essa blusa aqui, ela é uma das mais quentinhas que eu tenho. Em São Paulo tá um frio, mas um frio do caramba. Então, gente, não dá pra se arrumar muito, sabe? O quarto onde eu gravo, ele é gelado. Eu tenho que colocar um aquecedor aqui. Quando eu colocar um aquecedor, eu consigo fazer com roupas, tipo, mais, sabe? Mas não dá. Então, desculpa, um dia eu vou passar até de gorro, porque as orelhas, elas já estão quase caindo, tá? Então, me desculpa pela roupa. É que realmente é a mais quentinha, né? É aquele negócio. Você bota pra lavar, você já fica rezando pra ela secar rápido, pra você não passar tanto frio. Porque aqui tá muito frio. Nossa Senhora. Tá? E pra vocês vieram a carta da celebração, tá? Essa carta da celebração, meus amados, ela fala muito de como a gente celebra as coisas, pra gente aproveitar os pequenos momentinhos da nossa vida, sabe? Aqui, uma tiragem super positiva já é o momento de vocês celebrarem, sabe? Não deu uma coisa errada na tiragem de vocês, não deu algo catastrófico, não foi uma coisa ruim. Então, assim, celebre. Celebre cada momentinho da sua vida que te faz pensar no positivo, que te faz pensar em coisas boas, tá? Não fique buscando grandes, coisas imensas pra vocês serem felizes, pra vocês mostrarem o momento de vocês serem alegres, de vocês celebrarem a vida. A vida, ela tem que ser celebrada a cada segundo. A partir do momento que você acordou, abriu os olhos de manhã, já celebra, porque Deus tá te dando mais uma oportunidade de você concretizar seus sonhos, fazer valer a pena, estar do lado das pessoas que vocês amam, tá? Então, valorizem cada momentinho. E celebre, tá? Assim, quando a gente fala celebrar, não é você precisar celebrar com as pessoas que estão à sua volta, não. Mas celebre com vocês mesmos, sabe? Que no momento de vocês estarem com vocês, é importante isso, tá bom? Gostei! E amados, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram da tiragem, dá um like, me sigam nas redes sociais. E hoje de noite tem live da Holística, então se vocês têm vontade aí de fazer alguma pergunta pros oráculos, pro baralho cigano, à noite eu tô aqui pra responder pra vocês, tá bom? Um beijo enorme, fiquem com Deus, Santa Sara proteja sempre e op, tchau! Tchau, tchau!